Se a taxa Selic está subindo, isso daí todo mundo sabe. Até onde ela vai chegar é o que poucos sabem. E você vai ser um desses poucos privilegiados hoje. Mas antes, eu preciso trazer para você uma informação super importante, até mesmo porque a maior parte das pessoas hoje trabalha no setor de serviços. E o setor de serviços pode ter aumento de imposto de até 408% na reforma tributária. Aquela mesma reforma que prometeram para você, juraram de dedinho, que não teria aumento nenhum de impostos. Então, aquelas empresas de serviços de lucro real, aumento de carga tributária de 86%. Aquelas de lucro presumido, 206%. E se for serviços de profissões intelectuais, pasme, 408%. A gente vai trocar uma ideia mais profunda sobre essa questão aqui. Em outro bate-papo, até mesmo porque hoje o nosso bate-papo é sobre a taxa Selic. Essa aqui é a projeção mais atualizada do mercado. A gente vai pegar 72 instituições financeiras, bancos, corretoras e tal, e vai colocar em uma plena do Excel. Vai pegar exatamente a do meio e vai ver o quanto que é a projeção da taxa de juros. Isso se chama mediana. E para o final deste ano de 2024, é de 11,75%. Então, nas próximas reuniões, nós teremos duas altas. Só que, como eu falei para você, é mediana. Você está retirando aquele palpite que ficou exatamente no meio da sua planilha do Excel. Isso não significa que todo mundo colocou 11,75%. Se liga aqui nas datas. Então, é super atualizado, super recente. Bank of America, vê Selic em 12%. O BTG Pactual, que estava projetando a Selic já em 12%, mudou. Agora falou, não, não, não. Vai ser 12,5%. O Itauzão, outro banco que todo mundo reconhece, lá em janeiro de 2025, 12% taxa Selic. Aqui, um dia atrás, XP Investimentos, Selic pode ultrapassar os 12%. E quais são aqueles que vão fazer você ganhar mais grana com o aumento da taxa de juros? São esses que eu estou colocando para você aqui na tela. Então, o que você vai fazer? Você vai printar isso daqui para você sempre ter a mão no seu celular e sempre acessar quando for necessário fazer a consulta. Do lado esquerdo, o nome do investimento. E do lado direito, o mais importante, a explicação para você por que aquele respectivo investimento se beneficia com o aumento da taxa de juros. Rob, mas eu quero que você me dê nome aos bois. Então, você vem no segundo link na descrição aqui, ou no segundo link nos comentários fixados. Está vendo o Rob Correia Research? Olha quantas análises de investimento que tem já. Tem as análises mais longas de 6, 7, 8 minutos e tem as análises rápidas, direto ao ponto, no máximo 1 minuto, como você está vendo aqui na sua tela. E é claro que você deve ter acompanhado a repercussão que teve na mídia da Moody's melhorando a nota de crédito do Brasil. Agora, o que poucas falaram, e a Gazeta do Povo teve a coragem de trazer, é que a maior parte do mercado financeiro não botou muita fé não. Então, curiosamente, hoje, no dia 3 de outubro, saiu o resultado das contas públicas. Contas públicas têm déficit de mais de R$ 22 bilhões em agosto. Eu até postei no meu Instagram hoje, inclusive, isso daqui nos stories. Rombo nas contas públicas. Esse é o rombo desse último mês de agosto. Se você somar o acumulado de 2024, vai para quase R$ 100 bilhões de reais. E quando você puxa os últimos 12 meses, o rombo é de R$ 227 bilhões de reais. Isso daqui é o resultado primário. Não contabiliza os juros da dívida. Porque se você contabilizar, é esse o gráfico que você está vendo. O déficit nominal, nos últimos 12 meses, R$ 1 trilhão, com um T, R$ 111 bilhões de reais. E, curiosamente, a Moody's acabou subindo a classificação de risco do Brasil. Aqui, está vendo que eu estou mostrando na tela para você? De BA2 para BA1. Presta atenção no mouse. Está vendo que eu estou passando aqui em cima de uma linha? Tudo que está acima desta linha, aqui em verde, é grau de investimento. E tudo que está para baixo é grau especulativo. Mas a Moody's acabou promovendo o Brasil, o que chamou muita atenção do mercado. O pessoal da Austin Ratings, que é uma agência brasileira, falou que não faz nenhum sentido essa decisão da Moody's, num momento que a perspectiva é de aumento da dívida pública. O cheirinho que ficou no ar, a impressão que passou, é que a agência de risco cedeu aos argumentos do governo, sem considerar os fundamentos. O que é péssimo em termos de credibilidade. Ué, Rob, como assim argumentos do governo? O que o governo tem a ver com isso? O Lula conversou pessoalmente com o pessoal das agências de risco. Então, deixa eu te contar melhor essa história. Nessa última viagem para Nova Iorque, o Lula pediu para que o ministro Haddad fosse junto numa reunião com as agências de classificação de risco. Chamei as agências de rating porque é importante que eles saibam da boca do presidente o que está acontecendo no país. Não precisa ouvir só os empresários. Ouçam os trabalhadores e o presidente. Mas, enfim, fato é que essa notícia da Moody's elevando a classificação de risco do Brasil, melhorando a nota de crédito, pegou o pessoal da Faria Lima e do Leblon de surpresa. Porque parecia bem provável essa elevação da nota, levando em conta tudo o que a gente está vendo. Presta atenção no resumo da situação fiscal do Brasil. Aqui é o déficit nominal, sem contar os juros da dívida pública nos últimos 12 meses. Eu te deixei destacado em vermelho aqui porque esse é o resultado do Banco Central. 256 bilhões de déficit. Esse daqui é o que saiu hoje, que é do Ministério da Fazenda. Você vê que tem uma disparidade. A disparidade é que o Ministério da Fazenda é um órgão do governo e usa um método de contabilidade que eu, particularmente, não considero mais adequado. Inclusive, o Banco Central tem a mesma opinião. Então, eu me baseio mais aqui pelo que o Banco Central fala porque vejo que é mais fidedigno à realidade das finanças públicas do Brasil. Quando a gente pega nos últimos 12 meses, colocando na conta os juros da dívida, você acabou de ver agora há pouco, não custa repetir, 1 trilhão 111 bilhões de reais de déficit. E você vê que está indo ladeira abaixo. E toda vez que você tem isso daqui de receita e isso daqui de despesa, tem esse déficit, certo? E esse rombo precisa ser coberto de alguma forma. E ele é coberto através da dívida. E aqui está para você o gráfico da dívida pública brasileira. Aqui foi o início do C19. O Brasil se endividou bastante para pagar todos aqueles auxílios e benefícios. E aí começou a reduzir e reduzir. Olha como veio caindo a dívida pública. Veio caindo, veio caindo, veio caindo. Eis que chegou aqui no momento de troca do governo. E desde que o novo governo assumiu, bom, você está vendo aí na tela aonde que foi parar o endividamento. Então, o Brasil tem todos esses problemas que você está vendo aqui do lado esquerdo. E qual que é o remédio que esse governo está utilizando para enfrentar todos esses problemas aqui? É reduzir os gastos públicos? Não. É tornar o Estado mais eficiente? Não. É aumentar a arrecadação. Então, se você pegar as notícias sobre a arrecadação, ela está batendo recorde todos os meses que passam. Então, em agosto, mais de 200 bilhões de reais em arrecadação de imposto. Record. Em julho, 231 bilhões. Record para o mês também. Em junho, recorde de novo. Agora, tem um detalhe importante aqui. Porque quando a gente fala em dívida pública, todo mundo pensa, né? Pô, e o tesouro direto? Então, quer dizer que vai parar de pagar, eu estou lascado. Você que compra títulos do tesouro, do tesouro direto, seja tesouro selic, seja um prefixado, não importa, tá? Tesouro direto é dívida pública interna, não é dívida externa. E no dia que o governo do Brasil for dar calote na dívida interna, o Brasil já se esfacelou faz tempo. Então, se você está analisando essas taxas bem gorduchas aqui do tesouro direto, fique tranquilo em relação à capacidade de pagamento. No momento que nós estamos conversando, no dia 3 de outubro de 2024, não tem maiores preocupações. Rob, muito legal, muito bacana tudo isso, mas nada disso me importa. Eu quero a sua consultoria de investimentos. Então, você clica no primeiro link na descrição ou o primeiro link nos comentários fixados e vem conhecer o que eu tenho a oferecer para você na minha consultoria de investimentos, a RC Wealth, a consultoria que mais cresce no Brasil. Veja com seus próprios olhos todas as vantagens e benefícios que eu e a minha equipe de especialistas temos a oferecer para você. Nós cuidamos de investimentos no Brasil, no exterior e também fazemos Wealth Planning. O que é isso? Planejamento Tributário, Patrimonial e Sucessório para você e para a sua família. Então, você vem aqui, fale agora com o especialista, vai abrir essa janelinha, você coloca o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp. Aperta no botão azul e pronto. Não precisa se preocupar com mais nada. Nosso bate-papo... Aperta no botão azul e completo.